Eu vou com a nossa repórter Ludi Milosório, que tem mais um assunto para tratar com a gente. Um comerciante foi preso, suspeito de estuprar crianças e adolescentes e armazenar vídeos de pornografia infantil em brotas. A repórter Ludi Milosório dá detalhes para a gente, até para a gente entender. Esse caso é muito chocante, né? O que aconteceu na verdade, Ludi? Explica para a gente aí o que a polícia já sabe sobre isso. Oi, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Olha só, segundo a polícia, os crimes eram cometidos dentro do estabelecimento comercial desde 2010. Portanto, aconteciam há 13 anos. Um caso, como você disse, chocante, que a polícia acabou investigando e descobrindo. Esse homem, de 29 anos, ele foi preso ontem, suspeito de abusar de cerca de 30 crianças e adolescentes. É o William Ferreira. Ele é comerciante e tinha como estratégia, olha só, atrair as vítimas para dentro do comércio, dando doces e presentes. Quando essas crianças e adolescentes já estavam dentro do estabelecimento, Esse homem estuprava e filmava toda a ação com uma câmera de segurança. Ao todo, mais de 6 mil arquivos de pornografia infantil foram encontrados em celulares, HDs externos, notebook, pendrive e também cartões de memória. Muitos desses vídeos e fotos tinham participação do homem, enquanto outros eram arquivos da internet. De acordo com a ocorrência, esse caso foi descoberto por meio de uma denúncia anônima que a polícia civil recebeu sobre os atos que o homem estaria cometendo no local. A partir dessa denúncia, um mandado de busca e apreensão foi concedido e cumprido pelos agentes na última quinta-feira. A partir disso, foi solicitado e emitido o pedido de prisão preventiva desse homem. Ainda de acordo com a investigação, os arquivos apontam que os crimes eram cometidos há cerca de 13 anos, como eu disse, desde 2010. A maioria das vítimas, crianças com idades entre 9 e 13 anos. Estima-se, olha só, que cerca de 95% delas sejam de brotas, mas há confirmação de crianças de outras cidades também, como Dois Córregos e São Pedro. Algumas dessas vítimas, entre meninos e meninas, já foram ouvidos e a polícia atua na identificação de todos envolvidos. Inclusive, um dos adolescentes que prestou o depoimento apontou que foi vítima dos abusos dos 8 aos 16 anos. A polícia civil ainda não sabe dizer se o homem comercializava ou não esse conteúdo e vai ser rico às investigações. O delegado Douglas Brandão, que está à frente das investigações, enviou um vídeo para a nossa produção explicando um pouco mais desse caso. Vamos acompanhar. A polícia civil trabalha com informações. Chegando informações até nós, que num bar, aqui na cidade de Brotas, o proprietário estava abusando sexualmente de crianças e adolescentes, que armazenava esses materiais, materiais defendentes de abuso, nós fizemos algumas investigações preliminares que confirmaram que realmente havia um fluxo de crianças e adolescentes local. solicitado um mandato de busca para esse bar, apreendendo com abusos positivos e eletrônicos, nos quais localizamos diversos vídeos e imagens de abusos sexuais, muitos deles praticados pelo próprio proprietário do bar, por esse pedófilo. Instalado de queda policial, representado pela prisão preventiva, decretada pelo juiz de direito, nós demos cumprimento a esse mandato de prisão. Ele já foi interrogado, confessou essas práticas desses abusos, inclusive vinha mantendo namoro com um menino de 13 anos de idade e agora estamos no trabalho de identificação do maior número de vítimas possíveis. É importante que se nesse caso aí alguém for vítima, souber dessa história, entre em contato com a polícia. Esse cara não pode ficar solto de jeito nenhum, né? Parabéns ao pessoal da polícia civil pelo trabalho que eles realizaram. Parabéns aí, doutor.